Saudações acadêmicas, hoje estamos cara a cara com o diretor da Unisave Extensão de Massinga a fim de um bate-papo acadêmico. Meu nome é Wanji Bia e você está bem-vindo à TV Bia. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder as nossas entrevistas e os nossos bate-papos aqui com os nossos acadêmicos. Senhor diretor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, saúde os nossos acadêmicos, os nossos estudantes. Muito obrigado. Eu chamo-me Hipólito Sengulani. Saudações a todos. Senhor diretor, gostaríamos de começar o nosso bate-papo com a seguinte questão. Gostaríamos que falasse um pouco sobre a infância do senhor diretor. Onde e quando o senhor diretor nasceu e qual era a vida na infância? E agora? Bem, eu nasci na antiga Lourenço Marques. Exato. Em 1962, dia 3 de dezembro. Hoje é Maputo. Sim, sim. E passei a minha infância naquela cidade. Sim, sim, sim. Comecei os meus estudos primários na antiga escola primária Missão José de Llangene. Sim, sim, sim. Depois, quando mudamos de residência, porque os meus pais viviam no bairro do Xamanculo, mudamos de residência para o bairro do Benfica. Então, passei para a escola primária Zona Verde, onde completei a antiga quarta classe. Depois, passei para a escola secundária Joaquim José Machado, onde fiz a antiga quinta classe e sexta classe. Entrei na escola secundária Josina Machado, já no tempo da Independência, em 1975. A escola Josina Machado, antigamente era Liceu Salazar, e tinha também Dona Ana da Costa Portugal. Mas depois virou a escola secundária Josina Machado, e até hoje, onde terminei a antiga nona classe. Dali fui para a formação de professores, de sétima, oitava e nona classe, na antiga Faculdade de Educação. Sim, sim, sim. E ali foi onde tirei o curso de professores. Quando concluí, em 1982, eu fui dar aulas na escola agrária de Inhamuçoa, onde fiquei quatro anos. Entrei lá em 1983 e saí em 1986, transferido para Maputo. Mas, senhor doutor, falando da antiga quinta classe, nas primeiras classes do senhor, do que o senhor doutor frequentou, ainda se lembra de alguns docentes, de alguns professores, que o deu alto? Bom, é muito difícil recordar, mas me recordo de que na escola primária tive professoras. Sim, sim. Ainda se recorda dos nomes? Os nomes já não me ocorrem muito, mas penso que a segunda professora que eu tive quando estive na escola primária Zona Verde foi a professora Ginda. Professora Ginda. Exatamente. Agora, a primeira professora não me recordo muito bem. Sr. Doutor, qual foi o seu maior desafio na infância? O meu maior desafio na infância era me formar como um cidadão. Naturalmente, naquela altura, na infância, eu não sabia que era isso. mas tornar-me uma pessoa sã na sociedade. Esse era o meu sonho. Sim, sim, sim. Estudar, crescer, ser educado, saber viver com os outros. Esse sempre foi a minha maneira de ser. Sr. Doutor, qual foi o seu sonho na adolescência? E esse sonho hoje, Sr. Doutor, acha que concretizou? E se concretizou ao longo desse percurso todo, de tentar realizar o seu sonho. Quais foram as dificuldades que enfrentou? O meu sonho foi sempre de ser médico. Ser médico. Mas não foi possível, porque quando a independência chegou, os portugueses se tinham retirado em massa de Moçambique. Havia falta de muitos técnicos. enfermeiros, médicos, professores. Sr. Doutor, queria se formar, teve o sonho de ser médico, por ver as dificuldades que... Não, não, não é isso que estou a dizer. O que estou a dizer é o seguinte. Sim, sim. Desde a infância, o meu sonho era ser médico. Ah, desde a infância, o sonho... O meu, talvez inspirado até pelo meu padrinho, que era um português, médico também. Sim, sim. Então, esse sonho não se realizou, porque apareceu a independência e havia, nessa altura, uma migração em massa de muitos portugueses que voltaram para Portugal. Sim, sim, sim. Então, começou em Moçambique a haver falta de técnicos de quase todas as áreas. Havia falta de médicos, havia falta de enfermeiros, havia falta de professores. Então, foi quando Samora Machel, na altura, posso dizer que procurou uma forma de resolver a falta, incentivando os jovens que tinham maior formação para seguirem certas carreiras. Eu, por exemplo, fui destacado para seguir a carreira de professor. Eu não podia prosseguir para a décima... e tirei a nona classe, devia seguir para a décima... e décima primeira classe. Na altura, até era andado na escola secundária Francisco Manhanga. Mas eu não segui isso. Eu segui a carreira de professor por imperativos da nação. A nação precisava de professores. Então, fui para a formação de professores. Eu sou da geração 8 de março e muito me orgulho por isso. E, senhor diretor, já que o senhor diretor, o sonho era de ser médico. E não se concretizou esse sonho e agora está na área de docência. Não há uma pequena... ou como eu posso dizer... um pequeno constrangimento nisso? Não, não sinto nenhuma frustração. Eu sinto que servi bem à pátria. O país precisava. Eu... não era o meu sonho ser professor. Sim, sim. Mas aprendi a gostar de ser professor. E eu acho que repetiria a voltar a ser professor. Gosto de ser professor. Gostaríamos de saber... Aqui, em que distritos ou em que províncias o senhor diretor já trabalhou? Se é só aqui ou já trabalhou em outros distritos, exercendo outras funções, nesse caso, outros cargos? Não. Aliás, eu trabalhei... Sim, sim. Não comecei na cidade de Maputo. Eu formei-me na cidade de Maputo, na antiga faculdade de educação, como eu disse. Mas comecei a trabalhar na escola agrária de Inhamuso. Em 1983, fiquei em 84, fiquei em 85, fiquei em 86. No fim de 86, fui transferido para Maputo. Sim, sim, sim. Então, eu trabalhei na escola agrária de Inhamuso, no distrito do Muine. Ah, Muine aqui. Exatamente. Em 1983, 84, 85, 86. E depois, saí para a escola comercial de Maputo. Sim. E entrei na antiga UP. Na antiga UP. Foi onde eu comecei a me formar, já para o nível superior. Concluí em 1996. Então, fui recrutado para dar aulas na antiga UP. Fiquei lá. E aí, comecei a ocupar cargos. Diretor do Registro Acadêmico, dois anos. Diretor de Faculdade, quatro anos. Diretor Pedagógico, oito anos. E agora estou aqui na extensão da Massinga. Em todos esses cargos, ou em todos esses lugares que o Sr. Diretor andou a trabalhar, nesse caso, a exercer funções, em qual dessas funções mais o marcou? Ou em qual província mais o marcou? E por quê? Bom, eu não vou dizer que província, mas o trabalho que me marcou. Sim, sim, sim. Eu penso que, de alguma forma, todos os trabalhos me marcaram. Porque eu pude começar a perceber, afinal de contas, como é que se organiza uma universidade. O fato de ter pertencido ao Registro Acadêmico, ter dirigido o Registro Acadêmico, foi muito bom. Sim, sim. Porque aprendi a saber como é que o estudante entra na universidade, como o estudante é gerido durante o seu curso. Sim, sim. E na porta de saída, a questão dos certificados, a questão dos diplomas, a questão das cerimônias de graduação, tudo isso eu aprendi. Acho que foi um bom aprendizado. Dali, fui para a faculdade. Também aprendi a dirigir uma faculdade. Sim, sim. Na faculdade ocorre o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, aprendi a organizar o ensino, a organizar a pesquisa e a extensão. E a organizar a administração e as infraestruturas. Foi muito bom. Como diretor pedagógico, aprendi a lidar com currículos. A saber, o currículo que o estudante deve seguir dos diferentes cursos, como é que deve ser estruturado. Então, aprendi as leis, aprendi a formatação, os objetivos. Porque para formar um indivíduo, nós não formamos um técnico puro, um químico, um biólogo. Não. Nós formamos o homem na sua total dimensão. Na sua totalidade. Agora estou a aprender a gerir um patrimônio ainda maior. E isso é muito bom. Gostaríamos de saber qual foi a maior realização do senhor diretor. A maior realização. A minha maior realização foi ter conseguido fazer o doutoramento. O doutoramento. Sim. Durante esse doutoramento enfrentou algumas dificuldades e como superou? A maior dificuldade foram as saudades, porque eu fiz fora. Fiz no Brasil. Sim. Então, não é fácil. Eu já era casado e tinha já três filhos. Três filhos, sim. Então, esse foi um desafio. Deixar a família por algum tempo. Sentir a saudade. E aí aprendi que, afinal, a saudade, em algum momento, chega a ser uma doença. Quer dizer, chega a doer de verdade. Não é que seja doença, mas chega a doer. Chega a doer. Então, esse foi o meu maior desafio. Quando voltei e me senti realizado, continuei a vida com a minha família. Senhor diretor, queria perguntar, ou poderia dizer em poucas palavras, o que é um acadêmico? E o que é ser um acadêmico? Ser um acadêmico, eu penso que é ser, em primeiro lugar, um cidadão servidor. Servidor. E formador. Exemplar. Exemplar. Isso, para mim, que é um acadêmico. Tendo em conta que um acadêmico, aquele que ensina, aquele que modera a sociedade, eu queria que o senhor diretor desse uma pequena observação sobre os acadêmicos que temos em Moçambique. Se estão a ser acadêmicos devidamente, ou só estão a dizer que são acadêmicos, mas não estão a fazer o trabalho deles. Quem sou eu para dizer isso? Não. E o que eu posso dizer é que o ser acadêmico depende de indivíduo para indivíduo. E na sociedade onde você é ser ele? Sim. Eu penso que o acadêmico é aquele que sabe estar na sociedade. Sabe ensinar, sabe modelar, sabe dar o exemplo. Pesquisa. Investiga. Isso é um acadêmico. Isso é um acadêmico, para mim. O que é ser um diretor de uma extensão? Eu ser um dirigente dessa instituição. Ser um dirigente dessa instituição. Como é a extensão de Mazinga? A extensão de Mazinga, como é, em que sentido? No sentido da sua organização, do seu funcionamento. Funciona devidamente no que o diretor da extensão, como o senhor diretor planeja. Uma pequena observação. Muito bem. É que a extensão de Mazinga não é uma entidade independente. Ou seja, não é uma universidade independente. Ela é um braço de uma grande universidade, que é a Unissaf. Sim, sim. Então, todos os regulamentos, todas as leis e toda a forma de organização obedece, portanto, àquela filosofia da Unissaf. Agora, todos os planos setoriais são planos que são feitos em função dessa regulamentação, da maneira como está estruturada a universidade. Ela funciona não de forma independente. Tem uma ligação enorme com a sede. Tem uma ligação orgânica, digamos assim. Orgânica, orgânica. Com a sede. Com a sede. Ela não pode funcionar de forma independente. Mas... Organizamos-nos em função do padrão que nos é dado. E se fosse para classificar apenas a extensão de Mazinga, de 0 a 10, qual é a nota que o senhor diretor daria e por quê? Bem, eu daria, se calhar, 7 ou 8. Porque se eu me der 10, quer dizer que não vou andar mais e atingir o máximo. Então, como acho que ainda não atingi o máximo, eu preciso de dar uma classificação que me permita caminhar para cada vez melhor. Então, não posso dizer 10. Posso dizer 7. Por quê? Porque estamos a caminhar, porque estamos a organizar. O perfeito é muito difícil de atingir. Nessa extensão, tem uma associação dos estudantes? E se tiver, o que tem a dizer sobre o funcionamento do dia? Não, a associação dos estudantes existe. Existe a associação dos estudantes da Unissab. E cada extensão tem representantes locais, que são presidentes locais. A extensão da Mazinga não foge a regra. E tem a associação dos estudantes, que, na minha opinião, funciona lindamente. Funciona lindamente. E, senhor diretor, visto que há estudantes que se inscreveram para, logo, logo, já em janeiro, foram exames de permissão para ingressar nessa universidade, o que tem a dizer sobre esses estudantes? Bom, eu penso que eles estão a concorrer para aquilo que eles sonham. Sim, sim, sim. Portanto, se eles acharam que deviam concorrer para a Unissab e a extensão da Mazinga, é porque eles estão a tentar realizar um sonho que é deles. Que, penso, na minha opinião, é bem-vindo. O que é que o senhor diretor tem a dizer? Ou melhor, um conselho para os estudantes que estão na Universidade de Saab, para poderem seguir esse conselho, para poderem ter uma vida estudantil saudável? Estudar. Sim, sim. Pesquisar. Exato. Participar na extensão. Exato. Dedicar-se. Participar na extensão, em que sentido? Participar na extensão é atividade de extensão, porque a universidade tem a vocação de ensinar, pesquisar e fazer trabalho de extensão. Extensão é o contato, por exemplo, com a comunidade. Sim. Quando nós intervimos na sociedade, por exemplo, na gestão do ambiente, envolvemos o estudante em gestões do ambiente, quando participamos em pesquisas que preocupam a comunidade, isso chama-se extensão. Atividade de extensão. Então, o que eu incentivo ao estudante? Exatamente. Estudar, pesquisar, participar nas atividades de extensão e, sobretudo, ser dedicado. Assim terá uma vida estudanteira? Penso. Saudável. Senhor diretor, só para terminarmos com o nosso bate-papo aqui com os acadêmicos, qual é a maior ambição do senhor diretor? Eu já não tenho muitas ambições. Exato. Porque eu já estou às portas da reforma. Talvez a minha maior ambição é reformar, começar a andar pelas praias. Exato. Já que em Namban tem muitas praias. Entrar num grupo coral, cantar e ficar relaxado. Só isso. Caro acadêmico, caro estudante, muito obrigado por ter visto o nosso vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Temos o Billy... Como é que é o Billy? Billy Pro. Temos o Billy Pro. Billy Pro. Yo, yo. Na câmera. Yo. 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 Como é que?